É interessante mesmo isso que você está trazendo, que a psicologia transpessoal realmente é integrativa e não tem como, ou pelo menos não seria coerente, exigir um padrão, exigir que você desenvolva um trabalho de acordo com o formato dentro daquilo que é o mesmo para todo mundo. Então isso mata a criatividade, mata a expressão original. Então realmente existe uma flexibilidade bem grande e um acompanhamento bem individualizado de cada individualidade ali, o que ela está criando, como que a tua história e o que você é pode se manifestar no seu maior potencial. Isso não tem como ser igual de uma pessoa. Isso é riquíssimo, isso é realmente tu poder se perceber e botar a tua alma a serviço, a serviço do mundo. Então é...